O César, o César, o César 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 O César O César, o César O César, o César O César, o César O César, o César O César O César, o César 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 Não sei o amor A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Oh everyone, sol é pannefe Ficou deテ Up em Dre Di papi, nô, apsuviché M'n di if, nô, apsuviché M'n di baby, apsuviché M'n di to, apsuviché Sabi na lemid apsuviché Di cliff lemid apsuviché Diz-me o alô a me sufrir, cheio de todas as envias a me sufrir Papo Santo Padre, vamos a retornar Oh, e bimane, soleil pode levantar Papo Santo Padre, vamos a retornar Doudou, 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 cheio Doudou, 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 amir Papo Santo Padre, vamos a retornar Diz-me o alô, cheio de todas as envias a me sufrir Diz-me o alô a me sufrir Poi 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 A Kimafidi, Meme Gassara, Hello James! New Luke, Anane! Paca o Tabá, um sabe, tuné Oh, te viwale, sol é a pandefe Paca o Tabá, um sabe, tuné Tudo, 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 tudo cheio Tudo tudo o meu Tudo, tudo, tudo que você quer Diz o junto ali, a me suficia De voz não, eu, eu, eu Me ninguém deslou a suficia Cabe-se, os pés nelevin, eu, eu, eu Diz o junto ali, eu, 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 eu Diz o que eu, 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 eu Eu te digo que o Fode também se fechou. O Go D'Atrix também se fechou. Eu te digo que em Pachuco também me fechou. Eu te digo que em Pachuco também se fechou. Eu te digo que em Pachuco também se fechou. A New York City não é fundsé. Agora que a sacada, Moura de Gabi, Crença o meu amor de me! Agora que vem, a terra que a luz, Manon Sh Lieutenant Manon Sh Lieutenant Manon Sh Lieutenant Manon Sh Trek A CIDADE NO BRASIL